Don't you put my body on rotation tonight Cause your love's sweet and strong I'm in Medave 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 Oi Bom dia, como é que eu faço pra voltar sem parar? Tem um pessoal aí pra arrumar sem parar? Não tava passando Mas era do outro carro Isso aí, o carro eu mudei Ah, eu tô falando Você me dá de marcado É um parque Uma parte Pra parte Pra parte Deu dinheiro Não vá Não vá Não vá Obrigado. 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 Obrigado.